Música Que é o divulgações Agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você entender que isso aqui não é palhaçada Ah, cê tá pensando que eu sou sua rapariga, eu sou porra Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca Ah, cê tá pensando que eu sou sua rapariga, eu sou porra Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca Procura outra Ah, 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 o crush do Brasil, a crush do Brasil Não me enche, você acreditou no que você criou Sobre mim, agora eu tô aqui Como um cão sem dono Sofri abandono Você foi incapaz de me estender a mão Não quis tentar salvar a nossa relação Agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você entender que isso aqui não é palhaçada Ah, 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 cê tá pensando que eu sou sua rapariga, eu sou porra Ah, 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 depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca Ah, 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 cê tá pensando que eu sou sua rapariga, eu sou porra Ah, 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 depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca Procura outra Procura outra Ah, 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 ah